E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à minha playlist, à minha série, Feitos vs Citações. Para quem está chegando agora e não pegou os dois primeiros episódios que estão aqui no card, essa série eu vou trazer feitos bíblicos vs as citações bíblicas. No primeiro eu fiz sobre Deus não saber o futuro, onde eu acredito que Deus não sabe o futuro. É meio estranho para pessoas que não assistiram, mas assiste lá o vídeo e é onde eu mostro o porquê que eu acredito nisso. Mas nesse aqui a gente vai focar sobre o livre-habito. Vai parecer estranho eu falar sobre isso, sobre o livre-habito, porque no Brasil é praticamente consenso geral, nas religiões cristãs, pelo menos nas maiores, onde Deus não interfere no modo de agir das pessoas, Ele não interfere na sua decisão. Só que existem doutrinas, teologias, sei lá como você queira chamar isso, que pregam que não. Por causa da depravação total do pecado no ser humano, você não é capaz de escolher, fazer escolhas por livre-habito. Apesar que esse termo livre-habito não existe, filosoficamente falando ele não existe. Mas vamos nos ater aqui. Eu não vou falar sobre esse negócio da perversão total nesse vídeo, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre predestinação, onde eu vou abordar todos esses pontos. Beleza? Vamos lá. Então, nesse vídeo, para eu mostrar que eu acredito em livre-habito, mostrar que existem feitos na Bíblia que mostram o livre-habito, eu vou ter que pegar uma coisa que eu não gosto de fazer, que é pegar coisas do Velho Testamento. Lembrando que eu não gosto do Velho Testamento porque as leis do Velho Testamento não valem mais. Não significa que os feitos do Velho Testamento não valem mais. Por exemplo, Sodoma e Gomuha terem sido destruídos, vale, entendeu? Isso vale como argumento. Não vale como argumento a lei. Beleza? Estamos juntos aí? Até agora está tudo bem, né? Então, como primeiro argumento que eu vou usar, eu vou usar a desobediência. Por exemplo, quando Deus fez o mundo, segundo a Bíblia, No Adão, no Adão, no Éden, Adão foi proibido de comer o fruto do conhecimento. Adão e Eva foram proibidos. Eles falaram, pode comer de qualquer coisa que estiver aqui, menos da árvore do conhecimento. Na verdade, acho que da árvore da vida eles também não poderiam comer. Mas, tá, tinha lá umas coisas que Deus falou para eles não fazerem. E o que eles fizeram? Eles desobedeceram? E segundo essa tese, que eu vou falar mais pra frente e vou explicar melhor, que é a da depravação total, o pecado habitou o mundo assim que Adão desobedeceu. Só que assim que ele desobedeceu, ele foi criado antes de desobedecer. Então, segundo essa doutrina da depravação total, Adão nunca poderia desobedecer a Deus, já que ele não era pervertido, ele não tinha um pecado no corpo dele. Então, não faz sentido. Então, por isso eu falo, Deus já fez o ser humano desde Adão com o livre-arbítrio. O homem poderia escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Logo no começo. E, como tudo, a partir de então, você tem a desobediência. Tem várias desobediências. Por exemplo, Saúl perdeu a sua unção por desobedecer a Deus. Um monte de pessoas morreram na Bíblia por desobedecer a Deus. Entendeu? Então, não faz sentido você crer nisso. E o outro argumento que eu vou trazer também é a responsabilidade. Eu creio que Deus é justo. Eu acredito que Deus é justo. E por ele ser justo, eu nunca vou acreditar que ele pode condenar alguém à perdição eterna, ao inferno, ou sei lá, qualquer outra coisa que você acredite, se essa pessoa não tiver responsabilidade sobre suas ações. Se ela não tem responsabilidade sobre o que ela quer ou não, se Deus interfere ou se ele não interferir e essa pessoa já vai para um outro caminho, isso não me parece justo. Você está entendendo? Então, é mais ou menos esse. Esse aqui é meu vídeo feitos versus citações, aonde eu peguei feitos e somei a falta de citação sobre livre-arbítrio. Então, sim, no meu entender, o ser humano, Deus deu sim o livre-arbítrio para as pessoas. Desculpa, Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Com as influências que a gente tem, que a gente não tem livre-arbítrio, filosoficamente falando, blá, 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 blá. Mas, sim, o Deus não interfere nas decisões das pessoas, beleza? Seja para a salvação ou seja para a perdição. Aí, no vídeo sobre predestinação, aí eu vou entrar no assunto dos jarros para a desonra e jarros para a glória e a glorificação. Sei lá, como é que fala isso? E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.